Essa é a build, e esse é o Embrama. Esse que dá um pouquinho de HP, penetração e ataque físico. Bora, bora. Teresla é meta. Vou mostrar para o pessoal aqui. Vou mostrar para vocês, rapaziada. Vocês acham que Teresla não é meta, né? Vamos, então vamos. Vamos ver, vamos ver. Tem bota. Tem que estar na Django, TM? Ah, entendi. Tem argentino, Lázquez. Ah, sou igual um argentino, pica um Bolívia. É lá, dá. Aqui a gente vai fazer botas de defesa mágica, rapaziada. Nossa, a vida da... Roubou, TM, seu negócio? A meliante lá da lua, a meretriz da lua ali está sem vida, velho. A lua ali está sem vida. Vai que tem, pega aqui. Martelada dos deuses. Martelada dos deuses, rapaziada. Entendeu? Confia, rapaziada. Confia. Ah, eu vou dar B aqui, mano. Vai ficar nível 1, cara. Estou falando para vocês, rapaziada. Peris, lá meta. Posso saber. Usou uma paradinha lá, né? É? Usou uma paradinha lá, né? Estou ligado, estou ligado, estou ligado. Estou ligado, estou ligado. Uma paradinha lá que eu não posso falar aqui, né? Paquete meta, paquete meta, paquete meta. Olha lá, está vendo, rapaziada? Né? Tô falando pra tu, cara Ó a martelada dos deuses Ficou olhando, vai chegar Ó o Franco querendo roubar o buff Não tem buff Tô um na live Tá um na live Entendeu? Entendeu? Vale Eita lasqueira, rapaziada Socorro Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando não, tô chegando não, cara Tô chegando Ai meu Deus, socorro Corre, corre, perg Nossa, aí você mata a Kes Mata, mata ela Ô, Kes Vai, 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 Kes Te xingou, Kes Não acredito, Kes Você vai deixar o cara te xingar E ele vai embora, Kes Vai morrer pra... Ah, Kes Não acredito, Kes Vai, Kes Vai, Kes Kes, Kes, Kes Kes, Kes, Kes Kes, Kes, Kes Não tá, mano, é moral, mano Mano, o Kupra matou moleque, rapaziada Como pode, mano Esse tankão tá troll, hein, mano Pô, maior torcida aqui, mano Quer matar um Você viu, meu Fiquei um tempão Correndo atrás do cara Velada Velada Do mid Desceu o bote Farmou tudo Ah, mano É tenso, rapaziada Vou cancelar esse cara Não, rapaziada Só vem Só vem na gameplay Tá um turno Eu brigo Eu brigo Se você for, eu vou Eu tiro Eu quero que eu tirei o jungle Tirei o jungle Tirei o jungle Nossa, aí não deu, né Aí tinha Nossa, o tigre pegou todo mundo, cara Tigre não Kupra, mano Tá bom Eu tirei o jungle, rapaziada Tá vendo Tirar o jungle Dá uma tartaruga pro time Olha o Temer lá O rei do vapo, ó Cadê o Temer? 2 barra 0 Temple avançado Ó, ó a Fanny Ó Pega, ó Pega Double kill Ah, o cara foi embora Ele foi embora Olha lá o Temer lá, rapaziada Passando Shuriken Olha lá o Temer lá, rapaziada Vê se pode Eu quero só atacar no planeta Nesse cara Uau, aqui tem Ninguém me deixa aqui, né Ninguém me deixa aqui Zmir Ah, foi culpa do Tank Tava torcendo pra tu Claro, pô Seja com o Tiros Vamos fazer tartaruga? Vamos O cara o teu O cara o teu busco Ele tem Nossa, ele saiu pelo outro lado Ele saiu pelo outro lado Nossa Ih, rapaz Quase que eu ganhei no role base Cara, é muito poderzinho Esse poder aqui Ah, pelo menos tô ganhando Chico Lop suporte No momento, né Obrigado, obrigado Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Tá, rapaziada Vamos fazer asas Um pouquinho o Tank Ok Ok Esse carro não anda, cara Tá cheatado esse carro aqui Ah, atacar e eliminar, velho Vem na hora que eu usar a 2, cara Opa, opa O Ranzo ali ficou sem energia, hein Eita, cara Aí Essa aqui tá brava, hein Vai ter que acabar asas Aí eu não morro pros caras Né Aí eu não morro, mano Ah, vamos lá, co Morreu Morreu Finalizations Pô, rapaz É até difícil Eu vou ter que fazer o oráculo, cara Eu vou ter que fazer o oráculo Aí quando eu estiver com o oráculo Aí o bicho pega Aí eu não morro pra Lu Eu não morro mais pra ninguém Isso, mano Isso aqui tem imortal já? Aqui tu rushou o imortal, cara Aí sim, hein Vem, vem, Cass Eu te protejo Vem, Cass Ele queima o corpo nu aqui, mano Eu não, Cass, deu o Cass Aí você deu o Cass, hein Não, eu só leio, mano Eu só leio Tô meio útil embaixo da torre, cara Tem dois caras pra puxar lá Tá na tristeza Nossa, agora que o Kufra fez a gameplay Tava morto Olha o Temer Ah, mano O frango notou em você? Notou E como é que ele notou de novo? Não sei Eu morri pro Chiro Franco, pô Imagina Dois caras puxando lá Não fez nada agora Não, eu tô muito forte, rapaziada Se eu continuar puxando no top lá Eu fico tranquilo O cara precisa de dois pra me matar O cara precisa de dois Essa é a real Rapaz Tomou logo Tomou logo Kamehameha, maluca Também na cara Olha lá, ela ali, ó Ela ali, ó Tá na estreita, ó Só lá, ela Vai, gente Ficar tranquilo aqui Pra não emocionar Pra não emocionar Fazer uma defesa aqui, ó Um oráculo Ai, não são os costos aí no mato Não são os costos Ou um ali no tizão É o parente com o frango Tá mech, tá mech isso aqui Salve, salve pro Roly aí, né? É Roly o nome do menino? Se tu faz isso um segundo antes Que eu ia te bagaçar tudo Não tinha como Eu tava na ult Tava dentro da ult da Guinea Tava dentro da ult da Guinea Morri na eliminar Eu tava dentro da ult da Guinea Teve que esperar acabar Nossa, os cara tem bastante controle, cara Os cara tem bastante controle Tá safe Você vai iniciar E o time vai matar todo mundo Não O Kufra iniciou Eu vou e todo mundo vai em seguida Puxar o top lá Tem que alguém puxar o bot Ih, rapaz A Lu vai lutar aqui em cima, eu acho Cuidado, tem Tem, tem, tem Cuidado, Fih Acho que a Lu tô aqui, ó Vou sair Subiram, subiram, subiram Tem sim, vou sair, vou sair A Lu tô aqui, certeza Aqui, ó Deixa eu avançar o bot Oi, ela tá dando recalho na minha cara, mano Não acredito que ela tá fazendo isso Não, ela não tá fazendo isso, cara Vai tomar o maior vapo da vida dela Toma, toma, rapaz Não vai dar recalque não, maluco Sacanagem Ah, o Chico Lápis do Split Mateu o Hans Eu vou levar ali Rapaz, é o Lorde? Mano, tô levando as toitudes Chico Lápis do Split, mano Nem vendo esse meta, não Tá certo Olha a regeneração, rapaz Agora, a zoeirinha A zoeirinha Ah, só tem um minion também? Calma Attack the Lord O Lorde aqui, filho Tá logo aqui, ó Corrente de negação, rapaz Cara, cara Que bad, mano Na moral, tempo Deixa ele pegar o outro lá, mano Humilde, humilde My bad, rapaz É puxão pra todo lado, cara Pô, lembrando, rapaz Daqui a manhã tem mais live Tá 11 da manhã tem mais live Perca, não perca Aí, agora dá pra a gente dar GG, hein Puxa que tá na hora já, hein Eu vou puxar lá sozinho, calma Deixa eu ir na frente Sozinho imortal também Ah, me puxou, agora mata esse corner Nossa, aí, foi de base Ah, mano Oh, para, velho Para Na moral, mano A Guine acertou o pulo no Kaze, mano E eu passando na corda Pegou em mim também, mano E eu fiquei na ult Os caras vão fazer Lorde, velho Mano, não era pra pegar daquele jeito, velho Porque eu tava no ar, mano Ó, o Lorde não faz, não Nossa, mano Essa eu tinha que gravar, mano Pra botar no highlight, velho Cês tão brigando sem mais, mano Vai nada nisso aí, cês tão... A gente mata, a gente mata, confio Mata não, pô Ele vai entregar o Lorde Cês vão entregar o Lorde aí Se lasca depois Entrega o Lorde Não, não sei, vamos ver É, o Lorde é dele Não, é dele já É nada É, pô De jeito, lógico Acontece sozinho É mais ou menos, né Já era Muito CC, cara A máscara vai ser obrigada da base O jungle dos caras tá lá, mano Não tem como os caras fazerem o Lorde Toma, aí o Kufra pegou Ó, ó o Kufra Aqui me peguei do Kufra, avançada Ó, o Kufra matou, ó Acabou, acabou Ganhamos, pô Aí, ó, GG É muito CC, rapaziada Não dá nem pra usar skill, velho Já era Sai que os matem Aí, Cass Mata ela Cass? Cass? Ah, tá, beleza Beleza, beleza Calma, calma Que as vezes que ele é infinito, não Confia, mano Confia, confia Deixa eu matar ele Gameplay tá bravo, hein O Razo vai entregar Confia Ele limpa da base, né Ele limpa da base Cês sabe, né Que Deus Vamos lá, João Bora, bora A Lu A Lu vai lutar Meia alda lá Precisa de ter o dano aqui, Cass E vai precisar matar E vai precisar matar o Hans Não, o Kufra já foi lá Eu queria dizer isso aqui bem rápido Vai, então vai Deixa eu ganhar uma quebrada Beleza, caçar em dia Face Lord, se mata Que você mata Ah, regras são do que, meu amigo? Não, é regra, é verdade É regra, é regra Se você mata e depois reclamam que o time é ruim Imposta no Facebook Ó lá, ó lá, ó lá Ó os caras trolando É o que a gente fala, hein Explodiu Ah, deve eliminar a menina, mano Pancada, velho Vamos, 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 vamos Não mata a FK Ah, eu matei a FK Foi de propósito, não Acabou, acabou Coloca a kill, coloca a kill Kill Ah, mata a menina sem querer, rapazada Cês viram, né? Terizla, o famoso, rapazada O famoso Terizla Ele é um pouco lento, né Tipo assim, às vezes Mas ok, eu queria pra brincar com ele Cês tavam pedindo Terizla aí? GGWP Sous-titrage ST' 501